Gente, TVWS está encurralado aqui, onde já são 15 horas e 22 minutos, domingão total. Problema amuada nessa energia da fazenda do Guai, é complicado. Energia igualmente internet, para vocês que não sabem, vou logo dizer. Eu estou aqui de novo, G1 17 510 é o número, a numeração desse transformador. Aqui chegou energia nessa casa, bem fraquinha. Lá embaixo não tem energia porra nenhuma. E mais para frente, a outra que está lá na frente não tem nada, já que essa de baixo não tem. Eles foram lá para a zona amarela de Barco Rolim ali no Sítio Serrote. A outra equipe de salgueiro já chegou nesse exato momento, já estão lá no acerto da pista, lá é trifásica. Quando eles botaram as três canelas, porque para cá é monofásica. É duas redes, uma de fogo e outra terra. Então vem uma de fogo e outra de terra aí. Então deu um problema, eles foram fechar a chave lá, a chave eles tinham fechado. Agora eles foram abrir a chave lá do transformador, desativar outro negócio lá e mandar de lá para cá fogo de novo, para ver se chega energia. Isso tem que ser hoje, hoje tem que botar isso no ar, tem que chegar energia aqui. Porque ontem já passou o dia todo sem energia, hoje o dia todo sem energia aqui no Sítio Uruguai. Para vocês verem que o trabalho da equipe CELP, da Neo Energia, é um trabalho sério, de honestidade com os clientes. Eles estão fazendo de tudo, tirou a tarde todinha, todinha, pode dizer hoje aqui. Chegaram aqui umas, vamos dizer, de doze para uma hora e estão aqui ainda, não saí daqui não. Dois carros já estão no roteiro aqui. Tem um aqui na fazenda Uruguai e tem outro lá no Sítio Serrota, então duas equipes. Então, quando eles bateram lá a canela, deu um pipoco danado, eles ouviram o estrondo aí de novo no transformador aí, dando fogo para todo lado, tiro. Então eles foram lá desativar na casal amarela de Marco Rolim, o carro que estava aqui, foram para lá ali, para o Sítio Serrota. E o outro está lá na P.E. 507, mexendo nas três canelas lá, as três canelas que vai para a casa de Marco Rolim Sampaio ali, no Sítio Serrota, que é trifásica, aqui é manofásica, aí eles estão mexendo na frente da casa, mandando fogo para aqui, eletricidade para aqui, a rede geral que não tem energia aqui, vai poder chegar a energia aqui, que chegou só fraquinha, bem fraquinha aqui, e lá embaixo zero, nada. A outra mais na frente, lá em cima, que é Francisco Damião, está zero, nada também. Então o problema, só é lá do Sítio Serrota ali, da trifásica, com manofásica, para cá. É um negócio sério, eles já abriram aí, negócio de fecha-chave, abre-chave, fecha-anel, abre-anel, fez teste aqui, fez teste lá. Quando o problema não é na canela, é no transformador, quando não é no transformador, é na rede. Quando não é na rede, é nos fios terra, que vem do transformador, da rede elétrica que desce para o chão. Aí tem outro nomezinho que eles deram aqui para mim, que eu me esqueci. Quando dá todos esses problemas, aí tem que vir lá da PE 507, esses três quilômetros, até chegar aqui na Fazenda Uruguai, de posto em posto, olhando o defeito aí, que eles querem um probleminha que dá, não sei em que aí, sem ser nos fios terra, e sem ser em tudo isso que eu já falei, e outro negócio lá, que aí tem que verificar, posto em posto, de um por um, até chegar lá do começo da PE 507, até chegar no finalzinho da rede de energia, a transmissão que chega até aqui, a Fazenda Uruguai, então estou encurralado, a TVWS não foi para a cidade de Serrita ainda, por causa desse problema, que estou acompanhando tudo de pertinho, todas as informações da Neo Energia. É um trabalho que eles dizem que tem, que essa energia tem que ser colocada hoje, não passa de hoje para o cliente não ficar sem energia. Quando eles colocaram que chega a energia, a central que era em Recife, que agora está sendo em Brasília, que era Recife, Fernando de Noronha, mas mudou agora para Brasília, da sede, agora está sendo lá outro nome, aí eles ligam para a casa do cliente, procurando se tem energia mesmo, se foi normalizada, se a Neo Energia fez todo o trabalho como deveria ser feito, e sim, estão fazendo, estão trabalhando, e só sai daqui quando estiver tudo ok, enquanto não tiver energia normal, eles não saem daqui, então nesse exato momento são 15 horas, que eu quero dizer 15 horas e 23 minutos, são 3 horas e 26 minutos da tarde, domingão total, energia complicada, às vezes bate logo a canela e a energia chega, mas dessa vez está dando um problema danado. E uma boa tarde a todos vocês, fui! TV WS, conectado com vocês, no ar, no ar, aqui a gente se vê, a gente se mantém conectado com toda a clientela, passando as informações para vocês do município de Serrita, Fazenda do Guai, que está sem energia até agora, mas estão tentando normalizar. Fui!